DUTORES ALTAMENTO QUALIFICADOS DAS ARES, DISPORTABILIDAD DE UMA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM 24 HORAS POR DIA, POSSIBILIDADES DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES E TAMBÉM O USO DISCENADOR EMPRESARIALE, COM VISTA A CONCILIAR OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS. AS SAÍDES PROFISSIONAIS DOS QUADROS GRADUADOS NO CURSO SÃO GESTORES DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORES E CONSULTORES NECOSCIDAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, COM CONHECIMENTOS APLICADOS Às instituições públicas, privadas e também como instituições não governamentais. Está interessado em fazer a sua carreira na área de gestão de recursos humanos? A Dada Aberta e SED oferece um curso de atuação de gestão de recursos humanos que é a sua melhor opção. Não perca tempo. Visite o nosso website ou contacte-nos. Unicef. Ensino Online. Ensino com o Futuro. Unicef. Ensino Online. Ensino com o Futuro.